Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu participo do segundo seminário de pesquisa do ELAD promovido pela UESC. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Eduardo Lopes Pires pelo convite e pela oportunidade de partilhar com vocês algumas das reflexões que estão sendo realizadas aqui na Universidade Federal do Sergipe. Bom, como o título da minha apresentação já indica, nosso objetivo hoje é pensar em possibilidades para a articulação do ensino da argumentação com o desenvolvimento de letramento. As ideias para essa reflexão começaram a ser organizadas entre 2015 e 2016, que foi o período em que eu orientei Edivan de Souza Santos em uma pesquisa de iniciação científica na UFIS. Naquela oportunidade, observando as práticas pedagógicas de uma professora de quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública de Aracaju, nós pudemos perceber algumas possibilidades para essas relações. Para facilitar a nossa fala hoje, nós organizamos o trabalho em quatro partes. Nesta primeira parte, eu vou apresentar a vocês as concepções de letramento e de argumentação com as quais estamos trabalhando. Vocês sabem bem que o termo letramento circula na área educacional há mais de 30 anos. Surgiu em oposição a um conceito de alfabetização muito restrito ao domínio de técnicas de articulação do código escrito de uma língua. Naquele momento, o termo letramento surgia como uma possibilidade de pensar formas de democratização das práticas de leitura escrita. Esse é um aspecto muito importante que eu quero ressaltar, porque nós iremos voltar a ele posteriormente. Nesse tempo todo, os estudos sobre letramento foram formulados com base em diferentes perspectivas, o que torna esse termo bastante heterogêneo e múltiplo. Nessa breve linha do tempo que eu coloquei para vocês, nós não temos, claro, todos os trabalhos desenvolvidos nesse período, mas temos o início desse trabalho no Brasil. Em 1986, quando a professora Mary Cato formula, apresenta o termo letramento aos professores de língua portuguesa, aos professores de educação de um modo geral, ela apresenta o termo vinculando-o à formação de cidadãos. Isso é muito importante, porque depois, ao longo de todo esse período, as pesquisas estiveram sempre preocupadas com isso. Como entender os usos sociais da escrita, como entender os impactos dos usos sociais da escrita, quais as relações entre letramento social e letramento acadêmico ou letramento escolar? Como desenvolver o letramento social considerando as instituições sociais que temos organizadas de diferentes maneiras? Bem, vocês estão vendo que os estudos de letramento são variados, por isso nós tivemos que fazer uma opção. Eu escolhi contar com o trabalho do professor Brian Sitch para nos dar fundamentação para pensar o letramento social. E ao conhecer as suas propostas, percebi que as ideias de Paulo Freire vinham bem a calhar, contribuíam significativamente para pensarmos como articular atividades de formação em torno do letramento social. Assim, nós vamos apresentar agora uma concepção de trabalho com argumentação que leva em conta também as proposições de Brian Sitch e de Paulo Freire em torno do letramento social. Bom, concebemos a argumentação como um processo multidimensional. Por isso, combina também com o conceito de letramento social. Nós notamos que, ao interagir em situação argumentativa, o estudante, ele mobiliza, ele articula objetos semióticos, objetos forjados na sua cultura. Isso exige que ele mobilize capacidades cognitivas, capacidades linguísticas que favoreçam a interação com o outro. Quando interage com o outro, o estudante concebe as suas ideias avaliando o que o outro tem a dizer, considerando o que o outro tem a dizer. Então, trata-se de um processo que é interacional e dialógico simultaneamente. E, ao fazer isso por meio do discurso, o estudante demarca as suas posições. Demarca os seus posicionamentos, que são sempre políticos. Vemos, assim, que as dimensões da argumentação, elas se relacionam tanto com a dimensão lógica que já era prevista e já era estudada pela retórica, quanto a dimensão emocional, que faz com que nós consideremos de uma forma ou outra aquilo que o nosso interlocutor nos diz. E nos apresenta uma multidimensionalidade que tem certos limites dentro da escola, mas que é muito ampla quando nós utilizamos a linguagem sociedade. Então, trabalhar com argumentação é trabalhar com todas essas dimensões. Por isso que ela vai favorecer o desenvolvimento do letramento social.